Eis-me aqui tantas fraquezas Diante da tua grandeza O que se vê, o coração sente O corpo responde, minha alma no mente Sonda agora este coração Veja, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo pode se achegar E fazer morada E fazer morada Espírito Santo Mora em mim O meu coração é o teu lugar Faça morada Eu te convido A nunca mais me deixar aqui Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Eis-me aqui tantas fraquezas Diante da tua grandeza O que se vê, o coração sente O corpo responde, minha alma no mente Sonda agora este coração Sonda agora este coração Veja, Senhor, se não tenho razão Mas eu não tem razão Mas eu não quero ser tão racional Se eu não tem razão Se eu não tem razão Eu nunca mais me deixar aqui Faça morada em mim 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 O meu coração é o teu lugar Faça morada em mim Faça morada em mim Aí Faça morada em mim Vem fazer morada em mim Vem fazer morada em mim MIIIIING